E você aí de casa sabe que a gente adora trazer oportunidade de emprego, principalmente você que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, que está há muito tempo aí tentando e não consegue. Bom, a Secretaria do Trabalho e Emprego de Rio Preto está com uma programação especial, comemorativa pelos 171 anos da cidade. A ação, gente, busca potencializar o acesso ao mercado de trabalho. E a Joyce Cremonese volta então para falar com a gente sobre esse assunto, para explicar quais ações então serão realizadas, Joyce. Pois é, Jéssica, olha, uma super oportunidade para quem está aí à procura de emprego. Para a gente ter uma ideia, sete empresas estão neste momento, lá na Praça Dom José Marcondes, no centro de Rio Preto, fazendo a seleção de profissionais para 100 vagas de trabalho, início imediato. Entre as funções estão agentes de limpeza, atendente, auxiliar de cozinha, encarregado de açougue, fonoaudiólogo, operador de caixa, operador de televendas, entre outras vagas. Por conta aí do aniversário de Rio Preto, também serão oferecidos cursos gratuitos. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, também vai apresentar as oportunidades nos programas de aprendizagem e estágio, com mais de 60 vagas disponíveis no momento. E o Instituto Federal de São Paulo, campus aqui de Rio Preto, também divulgará os cursos gratuitos ofertados pela instituição. As pessoas também vão poder fazer testes de tipagem sanguínea, aferição de pressão e índice glicêmico. E o viveiro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Rio Preto vai distribuir mudas de plantas. Todos os atendimentos são gratuitos. O Balcão Itinerante Especial fica hoje, até as 4 da tarde, como eu disse, lá na Praça Dom José Marcondes, no centro de Rio Preto. E amanhã, sábado, o atendimento será das 9 da manhã até a 1 da tarde. Então é uma super oportunidade para quem está aí sentadinho do outro lado, reclamando que está desempregado, não tem emprego. Está aí, pega o seu currículo e corre lá para a Praça Dom José Marcondes, que é uma super oportunidade para você começar aí, né? Quem sabe a semana que vem já com emprego garantido, Jéssica? É isso mesmo. Afinal, não tem dia nem hora certa para procurar um emprego ou para se qualificar. Todo dia é dia, toda hora é hora, só precisa ter disposição e coragem para realmente levantar aí do sofá, claro, depois que acabar a programação do SBT, e aí pegar o currículo e, ó, bora lá para a praça para correr atrás do seu. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer, né, Joyce? Obrigada mais uma vez.